E aí E aí E aí E aí E aí Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mulu Estamos aí com o Jackson da JK Amortecedores Galera, vamos pôr aqui um turbão Turbinho, né? Turbinho aqui no Honda Beleza? Agora o ronco dele Por escapamento original Acelera aí! Agora Já já vamos voltar com esse daqui instalado Para vocês verem como vai ficar o ronco do Pit 1.4 Então tá aí galera Pronto já o escape Dá uma olhada aqui Acelera lá! Agora Agora tá um ronquinho grossinho agora Ficou gostoso Mais um serviço aí ó O Sr. Jackson aqui da JK Amortecedores Vai estar com um número aí Galera aqui da região de Matins, Litoral, Paraná Usaram algum serviço e o cara manja ó Amortecedor, solda Escapamento, motor Bomba É de tudo né galera? É isso aí É isso aí É isso aí galera Olha como é que ficou o ronquinho aqui do Honda Fit É isso aí 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 Tá aí galerinha Mais uma modificação aí Mostrado pra vocês aí Grande abraço A loja dele Né ó O Jackson aqui é um cara super gente boa Ele trabalhou no New Victor pra mim Ficou ó Excelente Baixar o Kimo Pegar nós aqui Vamos lá pra trás lá Aqui é a loja dele galera Então A oficina fica ali atrás Aqui na frente tem a loja Ele trabalha com peças Ele trabalha com peças Terminado de direção Coifas Lona de freios Direção Caixa de direção também galera O que vocês precisar aí Conta aí com o nosso amigo aí Da JK Vamos dar uma baixada aqui pra tentar pegar ele trabalhando ali Dá um tchauzinho Hehehe Olha galera Aqui é a parte de trás da oficina aqui galera Olha lá tem elevador tudo Bem bacana aqui E aí tem boa Dá garantia do serviço pra quem nós estamos Tem a oficina dele cara Vamos rodear a oficina dele agora aqui Tchau 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 Finalizando este vídeo por aqui Vou pegar e vou fazer umas fotos pra ele aqui da loja dele E é isso aí galera Fique com Deus Filho de bom E galera Aqui eu garanto Para as oficinas Que serve um serviço bacana Serviço de qualidade E dá um ano de garantia ainda Beleza? Filho de bom pra vocês E até o próximo vídeo Valeu!